Muitas das pessoas que estão nessa foto, que são pessoas muito importantes na minha vida, elas não estão mais aqui, né? Então isso faz com que eu acredite que a fotografia, essa fotografia, especificamente seja ainda mais importante para mim. Eu sempre, quando vou fotografar tipo um cliente, eu penso exatamente nessa importância, né? Do tipo, quando eu vejo os avós, ou quando eu vejo os pais, ou quando eu fico, meu Deus, eu preciso eternizar o máximo que eu puder deles, do momento de felicidade deles, porque um dia isso vai passar. Um dia isso só vai ficar em fotografia. Então eu acho que me influencia muito exatamente porque eu sou altamente emotiva. Então eu fico super emocionada, tipo, nos casamentos que eu faço, que quando eles começam a chorar, ou quando eles começam a fazer declarações lindas e tal, e mesma coisa em família, assim, quando eu percebo que eu posso registrar a família completa, com os pais, com os avós, com as crianças e etc. Eu sempre fico muito emocionada com aquela situação ali, e exatamente por me identificar tanto, por achar que eu sei o quanto a fotografia é importante para você relembrar momentos felizes. Eu lembro que eu vi isso numa novela uma vez, e achei fantástico uma mulher que fotografava mulheres comuns, e eu falei, gente, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a fotografar as mulheres comuns, e sempre disse, olha, eu vou fotografar você, a sua beleza, eu vou fazer com que você se enxergue de uma outra forma. É claro que é um conjunto de situações, mas eu acredito muito que a fotografia tem esse poder. Legenda Adriana Zanotto Amém.